Vai partir comigo nessa comitiva ou vai ficar aqui de conversinha? Tô aqui pra cumprir ordem. Caiu uma ordem que eu não obedeço. Então fica, cara. Você fica aqui. Amanhã de manhã o resto de nós segue viagem. A gente vai levar isso a sério? Ele é filho do patrão, né? Tem que obedecer. Você tá com algum problema comigo? Hein? Porque nós podemos resolver agora mesmo. Tenho vários problemas, mas nenhum tem a ver com você. Por favor, vamos terminar esse jantar em paz. Vai quieto no meu canto aí. O que eu não entendo é porque quando você tem a ideia, você vai lá e faz. Agora, porque eu tiver ideia, aí você some, né, cara? Não é porque eu já sei que de boa ideia o inferno tá cheio. É de boa intenção também. Pelo amor de Deus, gente. Só um recado? Deixa de roda aí, rapaz. Fala logo. Vamos parar. É recado pra mim? Tudo bem. Joventino. Peraí, tia. Você pode te negar aí comigo, cara. Você não vai me impedir de fazer o que é certo. 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 Se fosse certo, a peonada não tinha parado pra pensar doente. Não deixa. Deixa esse peonado pensar. Peonada pode pensar o que quiser. Contato que me obedeça. Você tá besta, amor de Deus. Eu devia ter te sortado, isso sim. Mas eu também não vou carregar mais morte nas minhas costas. E você vai fazer o quê? Hã? Vai me entregar pra ex? Não vou te entregar. Então, dá um beijo. É o Tibério que tá fazendo cedar pra trás? Não é o Tibério. Foi eu que entendi que isso aí não ia me levar a nada. É, só que agora é tarde. Eu já tô aqui e o Arcide sabe porque que eu vi. Pois então você monte no seu cavalo e vai-se embora. Só depois que eu matar esse mardito e botar você na minha garupa. Eu já tô aqui. Agora, a nossa família tá completa. E sempre me dá Eu não quero mais te ver Porque sem você Eu tava bem Eu não quero te querer Porque sem você Eu tava bem O que foi que eu fiz, Guta? Agora, não, é tarde de você Carma Carma, tá? Só tem que manter a carma E aí E aí Tchau.